Lá em casa Tudo que eu fazia, os meus pais sempre diziam Está errado, você não faz nada certo Deixa o seu irmão fazer Por minha conta decidi, não posso mais ficar aqui Pois todo mundo vive a me corrigir Vou procurar um mundo novo Onde as pessoas são mais livres e felizes Vivem a cantar e a amar De casa eu saia com alegria Como a de um passarinho Que saia de dentro da gaiola E cantava esta canção O mundo não era um paraíso Como eu imaginava Há pessoas vivendo em iniquidade Esquecendo a amizade E sozinho no mundo eu estava com falta daqueles que amava e que amo E sempre amarei Lágrimas dos olhos eu deixei rolar sobre meu rosto Eu chorei arrependido de ter fugido Alguém me perguntou por que eu chorava E os problemas eu falei E caminhando de volta para casa Na família eu pensava Os meus irmãos como estarão e como devem estar meus pais e ao me encontrarem Como é que ficarão? Mas chegando em casa eu encontrei aqueles que um dia eu amei E que amo E sempre amarei E sempre amarei E sempre amarei Então é cm-se E sempre amarei O que é ficaria e até o m囚 lost E as ficaio E se já se ficam O que é isso?